E aí Índia, minha vizinha, quer ser sua mãe? Pode ser, minha tia, pode ser mãe também. É minha vizinha aí, né? E aí? Sossegado. O que você tá achando, parceiro? O que eu achei? O que você achando, parceiro? E aí você, moleque? Gostou, não? Mais ou menos. O que você achou do parceiro? O que você achou do parceiro? Você viu? Quase escorrego na frente. Quase leve, viu? O que você achou do parceiro? O que você achou do parceiro? O que você achou do parceiro? Vem, pra quem é melhor. O que você achou do parceiro? É calma do médico, sobre a água fresca. Vem, pra quem é melhor. É, Lucas, o que você achou do passeio? A gente já bateu aqui. O que você achou do passeio? Ótimo. Beleza. O que você achou do passeio? Hã? O que você achou do passeio? Orgasmo. Orgasmo, porra! Só não gostei dessa ponte aérea, São Paulo-Salvador, Salvador-São Paulo. Tá chocando o passeio? Maravilha! Oi! Tá chocando o passeio? Tá chocando o passeio? Você tomou o baba? O baba! Gostou do passeio? Gostou do passeio? Vocês gostaram do passeio? Gostou 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 do passeio? Agora se eu quiser se agonir, vai se molhar. Você é conhecido assim, bora? Eu amei. Principalmente as cachoeiras. E você? Tá bom demais. E eu? Entra na casa. Meditando as mulheres. Vocês acham que... O... O sultão... O sultão... Entra na casa.